Igualmente criticável em absoluto é esta pista junto aqui à Escola Virgílio Vicente. Esta escola tem aqui uma entrada perfeitamente mal definida em termos de tráfego viário e pedonal. O que acontece aqui é que a pista desaparece, à frente temos uma caixa de transformação, temos a interrupção do passeio e temos um estacionamento, sempre. Mais à frente temos uma pista ciclável encostada à direita, sem um passeio para peões e temos estacionamento para as viaturas, que os moradores merecem, sim senhor, mas que deveria ser acondicionado de outra maneira, pois aqui os peões estão impossibilitados de circular, devidamente, porque o que temos é que a rua tem um sentido único para cá e acontece que temos de facto uma rua pedonal em que o peão não goza de qualquer prioridade em lado nenhum, não pode andar pela pista, não pode andar pelo passeio, não pode andar pelos bermas que têm passeio, então que diabo de solução é esta? E esta, hein?